muito bom dia hoje sexta-feira 22 de novembro 22 de novembro 22 de dezembro 2017 aqui quem fala o Thiago esse é mais um bom dia capitalismo lembrando a todos né pessoal que na semana que vem não tem empregão nascer na segunda-feira nem na sexta nem no dia primeiro que a outra segunda-feira só voltando no dia 2 então semana que vem 26 27 28 logicamente aí com uma com um pré com uma liquidez bem reduzida né ontem já desejando a todos então antecipadamente um Feliz Natal ontem tivemos o Dow Jones subindo 0.023 SP 0.20 Nasdaq 0.06 na Ásia os mercados fecharam perto da estabilidade alta de 0.16 índice Nikkei no Japão baixa de 0.09 índice Xangai na China Europa agora também operando com sinais mistos DAX na Alemanha abaixo de 0.12 na França abaixo de 0.23 Eurostox baixo de 0.28 e alta de 0.12 no Reino Unido minério de ferro subiu 1.87 petróleo operando em baixo agora WTI 0.43 e o Brent 0.20 por cento no Brasil ontem o Ibovespa subiu a impulsionar por Petrobras por Embraer por Vale pelo setor siderúrgico subiu 2.41 por cento a 75.133 pontos e o dólar subiu 0.32 e o dólar futuro a 3.31 agenda cheia hoje nos Estados Unidos uma série de indicadores aí saindo às 11h30 núcleo de bens de pedidos duráveis o mais importante e às 13h também mais uma série de indicadores os mais importantes confiança do consumidor de Michigan e vendas de casas novas e às 16h contagem de sondas Baker noticiário corporativo Sanepar companhia de saneamento do Paraná aprovou investimentos até 2022 na caso de 5.69 bilhões Rossi setores de imobiliário concluiu as negociações para reestruturação em de 1.7 bilhão em dívidas com bancos a gente tem acompanhado né PDG Gafis e outras empresas tentando reestruturação né a Vale hoje estreia no novo mercado né empresa primeiro fez a migração de Vale 5 para Vale 3 só tem ações ordinárias estreia hoje no nível mais alto de governança corporativa importante aí também para as ações da Vale Sabesp conselho aprovou emissão de R$ 750 milhões de reais em debêntures né para financiamento da empresa e a Suzano papel e celulose teve o seu hit seu rating elevado pela FIT de BBB mais para BBB menos né com perspectiva estável na verdade a gente já vem comentando aí a respeito das empresas de papel e celulose principalmente a Fibra e a Suzano foram empresas que passaram por maus bocados vamos dizer assim na crise lá em 2008 2009 empresa que tinha um endividamento muito grande quem sabe tá entrando numa nova fase agora e ontem o destaque ficou por conta da Embraer com certeza hoje a gente vai ter o desdobramento da semana que vem também desdobramento em relação a oferta feita pela Boeing de compra da Embraer as ações chegaram subir mais de 40 por cento fecharam uma alta próxima a 20 por cento o governo que tem o poder de decisão a gente não disse que não vende a Boeing mas o mercado articula né agora a gente vai começar a ver qual é qual foi a intenção da Boeing fazendo essa oferta né pela pela Embraer a empresa Embraer no caso ela disse que realmente tem tratativas com a com a Boeing né e a gente até para avaliar essa questão do potencial da Embraer eu conversei aqui com o nosso setor fundamentalista se a gente comparar a Embraer com as empresas como a Boeing ou os pares delas no mundo afora a Embraer realmente é uma empresa mais barata ela é negociada hoje em torno de sete vezes o EBITDA dela enquanto os pares dela globais incluindo a Boeing aí em torno de de onze e meio doze vezes o EBITDA então a Embraer seria barata né pensando por esse lado teria potencial para subir ainda mais não é uma empresa aqui que faz parte das nossas recomendações a gente faz cobertura da Embraer mas não faz parte das nossas recomendações volte-mei ela aparece com nas operações de médio prazo curto prazo né mas para quem tem Embraer aí vale a pena acompanhar esses desdobramentos tá em relação à questão dos dividendos hoje tem várias ações aí ficando ex-juros ex-juros e ex-dividendos tá BVMF eu vou falar os valores e a data tá todos vão ficar ex-ho hoje BVMF 26 centavos vai pagar no dia 8 do 1 de 2018 Vale 3,41 centavos no dia 5 de 3 2018 Qualicorp 52 centavos no dia 6 do 1 de 2018 Arezzo 0 vai pagar 23 centavos no dia 5 do 1 de 2018 Loca América 6 centavos no dia 5 do 1 de 2018 e finalmente M Dias Branco vai pagar 39 centavos no dia 27 de abril do ano que vem da minha parte era isso pessoal reiterando um Feliz Natal a todos qualquer informação qualquer novidade e principalmente em relação a essa questão da Embraer que agora vai ficar no foco com certeza no pregão de hoje a gente passa para vocês mas qualquer dúvida que vocês tiverem só entrar em contato com a gente um abraço e até mais um abraço e 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 um Obrigado.